Momento da espiritualidade, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, destaca o dia de finados. Bíblia na mão, no coração, pé na missão. Hoje é dia dos finados e nesse dia nós proclamamos a fé na ressurreição dos mortos, nossa esperança ver Deus face a face, esperança da glória, nosso Deus é o Deus da vida. Portanto, irmãos e irmãs, corações ao alto, o melhor nos espera, porque na casa do Pai há muitas moradas e lá há lugar da luz, da felicidade, da paz, da coroação do bem que praticamos. Diz Santa Terezinha, eu não morro, eu entro na vida e ela tem toda razão. E Jesus diz, não se perturbe o vosso coração, Deus é misericordioso. Portanto, esperança é alegria, o céu é a plenitude da vida onde veremos, amaremos, louvaremos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com Maria e na comunhão dos santos, com todos os salvos e os anjos juntos. Olha que maravilha! Seremos um dia coroados no céu e reinaremos na companhia dos santos para sempre. E a luz das velas que acendemos no cemitério é sinal das boas obras que sempre brilham. E vocês que choram hoje a morte de mais de 600 mil brasileiros, tenham esperança, eles estão na glória. E fique com Deus!